É início de tarde e a equipe da Unidade Básica de Saúde do bairro Cangalheiro, composta por médica, enfermeira e agente comunitário de saúde, sai para mais uma visita. Tem sido assim desde os primeiros casos identificados da Covid-19. E o trabalho acontece em todas as UBSs. A partir de agora, todas as Unidades Básicas de Saúde fazem parte de um fluxograma criado pela Secretaria Municipal de Saúde para realizar o acompanhamento de todas as famílias de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 no município. Na residência humilde de dona Antônio de Cosme, o filho dela de 18 anos apresentou sintomas da doença e está em isolamento domiciliar. Ele é um caso suspeito. Ela destaca a importância do trabalho de acompanhamento. Muito bom o atendimento deles. Chego no portinho para ser atendidos, eles atendem muito bem. Eu não estava nem esperando eles aqui hoje. Eu soube de um recado que eles vêm aqui visitar a gente. Mas graças a Deus o meu menino está melhorando. É um acompanhamento novo que foi passado para a gente pela Secretaria de Saúde. A gente vai fazer o monitoramento e acompanhamento dos pacientes que são suspeitos, positivos e das famílias também aqui da área. Que assim a gente consegue desafogar a roupa, consegue desafogar as UBSs e até reduz o risco de contaminação da população. Os profissionais também foram à residência de seu Valdemir, no mesmo bairro. O filho dele também é um caso suspeito de Covid-19 e está em isolamento. Ele fala sobre o acompanhamento e torce para que se encontre uma solução para a pandemia o mais breve possível. Para mim foi uma coisa estranha, que a saúde, toda doença que já chegou, a saúde com o tempo dá um jeito. E essa daí ninguém... Até agora. Até agora. É só a gente... Espera também que encontre uma solução. Espero. Com fé em Deus. Deus abençoe que essa esperança a gente tenha. E a gente fica monitorando justamente para a gente ver se alguém está apresentando algum sintoma, se precisa ir no UBS, se precisa ir no hospital. E a gente fica dando todas as orientações necessárias que o paciente precisa. A enfermeira da UBS do Cangalheiro afirma que a equipe acompanha todos os casos suspeitos ou confirmados na área de atuação da unidade. Embora em alguns casos haja resistência da família em prestar informações, a equipe faz um esforço de cumprir o trabalho, que é uma missão preventiva. A gente vai à casa dos pacientes, avalia a família. Apesar que alguns pacientes não aceitam a gente adentrar às residências ou negam as informações que a gente está indo lá. Tudo é registrado ou no prontuário do paciente e na ficha que a gente leva para estar avaliando esse paciente. A gente tem um livro de visita onde o paciente registra que a gente fez o atendimento dele. A gente tem um livro de visita onde o paciente registra que 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 o pac